Música Vem o Bess, bateu direto, passou mais pé Tem o pé preso ao chão, isso é pra expulsão Perigoso, Ramon, escapuliu, lá vem o Japa Olha só, goleiro parou, ganhou do maninho que já tá amarelado Leva pro lado, já vai maninho Bola na grande área, Ramon pra trás Olha o Pedrinho batendo, ela toca na trave e vai fora O maninho perdeu o rumo de casa Jorge Cury, lendário Último gol que o Cury narrou O Michael Leite aí, golaço! Gol! Ele arma tudo, pega a bola, olha Fala não, eu vou chutar daqui, né? Tem espaço, eu vou chutar daqui Arma o pé direito 1 a 0 para o Juventus que vem de novo com o Charles Beluso vai pra área, a bola nele, domina, gira, bate na trave! Eu recomendo uma benzedeira pro Beluso Olha só Pra trás o chute, pegou o Igor, largou E o Beluso pegou de novo o Igor! Linha de fundo, o Beluso tá lá na área Vem de trás o Jefinho, o cruzamento é no Jefinho O Beluso não pega Volta no Michael Leite Cortou pra bater de novo, outra finta na perna esquerda Tive a impressão de uma grande defesa do Igor Ela sobra, olha a bola pro Michael Leite Olha onde vai o meu goleiro! Igor! Ih! Ficou! Entrou pra grande área! A bola na pequena área Tirou o zagueiro lá embaixo O Gullit! O que o Igor foi fazer ali, gente? Lucas Dessá tem 26 anos Veio do 15 de Piracicaba Olha o Próspera, pra empatar! Caçapa! Gol! Chega na frente da área Passa fácil Pelo zagueiro Olha o cantão do goleiro E bate lá Seco! No canto direito da meta do... Alex Travassos novamente Com o Pofo Vem a batida Na grande área! Que defesa! Olha o Belusso! Caçapa! Gol! Aos 47 Ele é premiado O chute do Lucas A defesa queima a roupa do goleiro Mas ela sobra na cabeça do artilheiro E artilheiro não perde gol Belusso! Aos 47 E o que oGER